E hoje eu vou te ensinar a fazer um pão de hambúrguer maravilhoso com gergelim em cima Gente, vocês vão amar essa receita de pão E a primeira coisa que você vai fazer é colocar aí uma tigela, uma xícara e meia de chá de leite O leite tem que tá levemente morninho Ele não pode tá em temperatura ambiente e nem muito quente, tá bom? Você pega seu dedo limpo, coloca no leite Passou uns 10, 15 segundos, tranquilamente, você não sentiu aquela queimação Então é essa temperatura Você daria pro neném bebê? Daria, então pronto Aqui nessa tigela você vai colocar também 4 colheres de sopa rasa de açúcar E 1 colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo Aqui você vai dar uma leve misturadinha Vai cobrir com um pano e vai reservar aqui por uns 5 minutinhos Só pra dar uma leve ativada nesse fermento Aqui, ó, passou exatamente 5 minutinhos, olha que maravilha Você vê que formou uma espuminha na parte de cima, isso é normal, quer dizer que seu fermento está bom Aí você dá mais uma misturadinha Acrescenta 3 ovos Aqui, ó, dá uma misturadinha Acrescenta também 1 quarto de xícara de chá de óleo Aí você utiliza o óleo da sua preferência Eu só não recomendo utilizar o óleo de coco e também o azeite Porque tem um gosto muito marcante, tá bom? E aqui sempre vai assim, ó, acrescentando e misturando E não esquece, já cliquei no gostei Não custa nada, é rapidinho e me ajuda bastante Deu essa misturadinha Aí você vai colocar a farinha de trigo aos poucos O que é que eu fiz? É que eu separei 7 xícaras de chá de farinha de trigo 840 gramas Vou colocando aos poucos Caso necessário, eu coloco um pouco mais Ou então vai sobrar um pouco, tá bom? Isso vai depender do tamanho dos ovos Da marca de farinha de trigo que você está utilizando Então no final dessa receita Eu vou utilizar a quantidade exata de farinha de trigo que eu utilizei Ó, vai acrescentando e misturando Aqui, como eu sei, eu já vou colocar ela toda de uma vez Essa primeira metade E vou misturar aqui a princípio com a espátula Aqui, ó, deu essa primeira misturada Olha como tá bem pegajosa Aí aqui você vai colocar mais um pouco de farinha de trigo Vá sempre colocando aos poucos, como eu falei pra vocês Vou colocar só mais um pouco aqui E eu vou dar uma misturada Quando a massa ficar um pouco mais consistente Mas ainda pegajosa Vamos sovar a massa Aí você pode sovar na batedeira Ou então na mão Aqui, ó, como eu falei pra vocês Ela ganhou um pouco mais de consistência Só que ainda tá pegajosa, ó Aqui eu já vou colocar na bancada Aí você dá uma raspada aí na tigela Pra não jogar a massa fora Colocou a massa na bancada Você vai acrescentar o sal 3 colheres de chá bem rasinha de sal Não precisa colocar muito Ó Bem rasinha mesmo Aqui agora você vai dar uma leve sovada na massa Uns 3 minutos E ela é assim mesmo, pegajosa Qualquer coisa você pode vir com a espátula, tá bom? Aqui não tem pra onde fugir Por isso que eu falei Se você tiver uma batedeira planetária Coloca na batedeira planetária Aqui, eu vou utilizar essa espátula Pra facilitar, ó Você vai fazendo assim Por uns 4 minutinhos Olha como tá a massa aqui Você vê que tá muito pegajosa Coloca mais um pouco de farinha de trigo Eu vou mostrar pra vocês O ponto exato que essa massa tem que ficar Eu já vou te dar uma dica No final do vídeo Como eu vou dizer pra vocês A quantidade de farinha de trigo que eu utilizei Você separa a mesma quantidade Em um potinho ou uma tigelinha E um pouco mais de farinha de trigo Em uma outra Aí você vai colocando sem medo A quantidade exata que eu vou utilizar E caso necessário Você complementa com um pouco mais de farinha de trigo Aqui eu vou colocar só mais um tiquinho E vou voltar a sovar E você vê que eu tô sovando bem de leve Pronto, aqui eu já senti Que a massa tá bem fofinha Ela tá grudando um pouco em minhas mãos Porque minha mão tá melada de massa Mas aqui eu já não vou colocar mais farinha de trigo Ó Você vê que ela tá uma massa boa de pegar Só que se eu enfiar o dedo aqui Ou fizer assim, rasgar a massa Eu vou sentir que ela tá pegajosa É esse o ponto Ó Vou ficar fazendo isso aqui Por mais uns dois minutinhos E aqui eu já não vou colocar mais farinha de trigo Ó Tá pegajosa mesmo Vai ficar assim Porque se você colocar muita farinha de trigo Seu pão não vai ficar leve E esse aqui é um pão de hambúrguer bem leve Passou aqui o total de quatro minutos Eu trabalhando com a massa Você vê que ela tá bem pegajosa ainda Mas aqui, ó Minha mão tá limpa Eu faço assim, ó E não gruda Ó Esse é o ponto da massa O que é que você vai fazer? Pega um pouco de óleo Passa nas suas mãos Passa em uma tigela Na parte de dentro Pode envolver a tigela com bastante óleo Ó Bastante que eu falo O suficiente pra melar a tigela Não é pra ficar um mar de óleo aqui dentro não Ó Passou Passa só mais um pouquinho Nas minhas mãos E vou tirar a massa daqui Ó Aqui agora A gente vai trabalhar A massa Só com óleo Você não vai colocar mais farinha de trigo Como eu falei Pra massa não ficar pesada Deixa eu só raspar aqui a espátula Com mais um pouco de óleo Fazer assim E vou tirar A massa da bancada, ó Sempre envolvendo a massa com óleo Pra ela não ressecar e também não grudar Pronto Feito isso Olha como a massa tá Você vai colocar a massa na tigela Vai cobrir com um pano E vai deixar aqui descansando por 30 minutinhos Você vai ver que ela vai dar uma leve crescida Aqui, ó Passou exatamente 30 minutinhos Olha, a massa já deu uma leve crescida Aí o que é que você vai fazer? Novamente Um pouquinho de óleo Você vai passar dessa vez na bancada E já passa assim nas suas mãos, ó E aqui você vai sovar essa massa de uma forma diferente Você vai tirar ela daqui E olha como vamos sovar Na verdade é assim, ó Você vai tirar o ar E vai dobrando a massa Ó Dobrou Abre novamente com suas mãos E vai sempre dobrando Abrindo Dobrando Abrindo e dobrando Eu já vou te convidar Eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra você não perder as próximas receitas, tá bom? E você vai fazer isso aqui Por uns 3 minutinhos Ó Caso necessário Comece a grudar Você pega aquela espátula E vai passando, tá bom? Mas sempre fazendo isso Abrindo e dobrando Caso necessário também Coloca mais um pouco de óleo na sua mão Mas nunca coloque mais farinha de trigo Ó Aqui o que eu falei Vai pegando isso Caso necessário Faz isso Abre a massa E dobra Abre a massa Dobra Aqui passou uns 3 minutinhos Eu mexendo na massa Dobrando Ó como ela tá Vou voltar pra tigela Novamente Lembrando A tigela tem que tá levemente untada Aqui no meu caso tá um pouquinho sequinha Passa assim novamente E sempre que necessário Na hora que você for dobrando a massa Vai colocando um pouquinho de óleo na bancada E um pouquinho de óleo nas suas mãos Tá bom? Não tem problema Coloca aqui de novo na tigela Cobre E deixa aqui fermentando por mais 30 minutinhos Aqui Passou novamente mais 30 minutinhos Olha o tamanho da massa Ela já cresceu mais um pouco Aí o que é que você vai fazer Você vai pegar um pedaço da massa E vai pesar Aí depende do tamanho do hambúrguer Que você vai querer fazer Tá bom? Você pode fazer hambúrguer de 120 gramas 125 100 gramas Vou pesar aqui E vou fazer cada um Com 120 gramas Cada pãozinho Eita passou Pronto 120 Aqui ó Deu 120 Faz aquela mesma coisa Passa um pouquinho de óleo nas suas mãos Passa um pouquinho na bancada E você vai dar uma boleada na massa A princípio você vai fazendo isso aqui ó Como se fosse uma trouxinha Pronto Fez isso Dobra E faz assim com sua mão ó Olha que lindeza Que fica Aqui ó Uma forma Coloquei papel manteiga na parte de baixo Mas caso você não queira utilizar o papel manteiga na parte de baixo Você dá uma leve untada com óleo E olha o que é que eu fiz Eu fiz alguns aros Com papel alumínio E aqui eu separei um pedaço de papel manteiga Pra colocar na parte de dentro Pra o pão não ter contato com papel alumínio Tá certo? E pra facilitar na hora de tirar Como é que eu fiz? Uma folha de papel alumínio Dividi no meio Aqui já tá no meio Aí fui dividindo no meio novamente Dividindo no meio Até ficar uma tirinha Ó Ficou a tirinha Você dobra E grampeia Aí você faz um aro De 11 centímetros de diâmetro Com 4 centímetros de altura O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar umas fotos bonitinhas E postar na aba comunidade E escrever um texto direitinho Explicando pra vocês como é que faz Mas seguindo já a dica que eu dei aqui Já dá pra fazer Feito isso Você pega aquele pão maravilhoso Que boleamos Você vai colocar no centro Ó E dá uma leve achatadinha assim ó Bem pouquinho Pronto Aí você vai fazer isso com toda a massa Mas caso você não queira utilizar Esse aro Não tem problema É só você fazer essa bolinha Dê essa leve achatadinha E pronto Já deixa na forma Aqui ó Modelou os pães Aí você vem e cobre novamente Com um paninho E vai reservar até que eles cresçam E aqui uma coisa que eu vou mostrar pra vocês O que eu não coloquei no aro Eu deixei um espaço de 4 centímetros Aproximadamente De distância entre eles E aqui eu vou cobrir com um paninho E volto pra mostrar pra vocês E pra gente continuar a receita Lembrando que o tempo pra ele crescer Vai depender do tempo aí na sua cidade Tá bom Se tiver muito frio Você pega e leva essa forma Pro forno desligado Que é um lugar mais quentinho Lembrando Forno desligado Aqui ó Vou te dar duas opções agora Uma É você Pegar água E pincelar aqui na parte de cima Com delicadeza Ó Eu dei essa pincelada com água Você vem com gergelim E coloca ó Por cima Já vou te dar mais uma dica ó Caso você queira ele levemente douradinho Na parte de cima Aqui tem uma gema Duas colheres de sopa de água A gema levemente batida Aí você vem e pincela aqui na parte de cima Assim ele vai ficar levemente douradinho Aí faz a mesma coisa Com bastante delicadeza Você passa aqui na parte de cima E depois vem e coloca o gergelim Depois de fazer isso em todos os pães Você leva ao forno pré-aquecido Lembrando Forno pré-aquecido Você vai ligar o forno Vai deixar ele ficar quentinho Por uns 5 minutinhos E depois leva o hambúrguer Aí você vai deixar assando Até ele ficar douradinho Na parte de cima Aqui eu usei exatamente 5 xícaras Mais 1 quarto de farinha de trigo Que deu exatamente 660 gramas Como vocês acabaram de ver O pão fica bem fofinho Gente, provei aqui já Ele tá bem gostoso Tem uma textura maravilhosa E a aparência também E a diferença do pão que eu untei Com um pouquinho de gema E o que eu untei só com água Apenas o brilho Como vocês podem ver Um tem um brilhinho E o outro fica opaco E o outro que eu não fiz Nesse formatinho do aro Ele fica assim Mais achatadinho Mas também fica bem gostoso E bem bonito E eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de compartilhar essa receita Comenta aí embaixo Qual que você achou mais legal Qual que você achou mais bonito Tchau Até amanhã Até o próximo episódio Gente, olha a fofura Tá maravilhoso Tchau